Bom pessoal, aqui no quarto, um quarto pequeno, precisava de 9.007 a garra, mas a gente vou colocar ele centralizado aqui, já fiz o risco, vai sair a lateral aqui, a tubulação, vai descer com a canaleta, eu já botei uma canaleta na espera, que vai estar passando aí por baixo e atravessando aí a parede para o quarto lateral. Vai entrar aqui, essa outra canaleta é o ar da sala, ele vem aqui atrás, essa madeira tubulação passa aqui atrás e sai aqui, bom, vou começar aqui. Bom pessoal, já fixei o suporte, parafuso estavado, eu retirei aí um pedaço do gesso, aqui eu deixei a espessura aqui, menos de um dedo, só para não encostar na janela, e aqui vai ficar uma altura, acho que vai dar uns 8 centímetros, não tem da onde arrumar mais 20 centímetros quando pede o fabricante. Vai acabar aí dando 9 centímetros do teto até aqui, não tem onde colocar, vai ter que ser aqui. Agora eu vou colocar o aparelho aqui para a gente ver como fica e vou puxar a canaleta e ligar na outra ali. Bom pessoal, aqui eu estou, já pondrei a máquina, já botei as canaletas, a tubulação ficou aqui, eu vou fazer a fixação nelas, como ficou, já botei aí os terminais. Bom pessoal, agora eu vou só finalizar aqui, que eu não vou fazer agora, vou colocar as canaletas, as curvas, fechar o ar e já mostro a vocês. Bom pessoal, a gente já colocou o tubulaço numérico da EPEX na tubulação, eu vou passar agora a lona branca, só para juntar ela. Já passei a tubulação, vou passar o treino daqui a pouquinho, lembrando que o ar da sala passa aqui e sai na tubulação aqui debaixo, lá para o outro quarto. Olha só, aqui é o que vem lá do outro quarto, e aqui é o que vai vir aqui, a gente vai fazer um painel aqui para a TV, de cima até embaixo, aonde o ar vai ficar centralizado aqui no meio. A tubulação já está aqui na espera, para a gente ajeitar, já tem esse 12 mil aqui. que eu vou tirar, aproveitar a tubulação desse aqui que é da sala, esse é o da sala, do quarto e do quarto aqui de casal. Terminar de ajeitar e já volto aí pessoal. Bom pessoal, aqui eu já deixei meio que preparado, aí o drena vai ficar nessa posição e o cano aqui vai subir, aí vem aqui, sai na frente da madeira e vai deixar na espera aqui para vocês verem. A gente, o pessoal já está chegando aí na marcenaria, eu vou mostrar como está ficando, aqui é um móvel fechando tudo isso. Bom pessoal, olha como está ficando, aqui é o suportezinho, a população aí passeio. Aqui vai vir outro painel em cima, para a frente desse madeirado, descemos o drena e vamos que vamos. A gente vai começar a trabalhar aqui embaixo agora. Bom, aqui a gente já fez as conexões, agora eu vou deixar aqui isolar e vou fazer o drena. ver se vai sair aqui ou aqui, acho que vai sair aqui, esse aqui vai ser melhor, já volto aí. Bom pessoal, do mesmo jeito que vocês forem ligar aqui na evaporadora, vocês vão ligar na condensadora, vou mostrar para vocês. Bom pessoal, evaporadora aí instalada, centralizada aí no painel. A gente vai retirar o aparelho, aí o inverter 12 mil, andar aí montado. A gente já colocou aí a multi, começar a trabalhar. Bom pessoal, aqui primeiro funcionando, está em teste aí. Aí o segundo, tive que tirar testando, aqui eu tirei essa madeira, como eu tinha explicado para vocês, eu fiz lá a tubulação, vou terminar de isolar ela, aí já está frio, vem por esse condolite aqui. Aquela lá, passa atrás desse roupeirinho, vem aqui. Este vem pela lateral e vai atravessar essa parede. Tirei que colocar desse lado, porque desse lado aqui não dá, porque senão não abre as portas. Aqui ó, ficou abrindo legalzinho, aí ó. Beleza? Agora vamos lá no quarto, está meio bagunçado aí pessoal. E aí ó, funcionando. Aqui vamos falar para vocês, esse aqui ó, passa atrás do móvel, vem lá atrás. Esse aqui é o daquele do quarto menor e esse aqui é o da sala. Terminado de ajeitar aqui esses canos aqui. e olha aí ó, como tá. Bom, a hora que tiver terminado, eu volto aí mostrando tudo bonitinho para vocês. Bom pessoal, funcionando. Só o multi. Eu só vou arrumar essas ligações aí. Multi trim. Ó. Ali um multi bi. Muito silencioso pessoal. Ó o barulho. Vou terminar aí e depois mostro para vocês. Os guris estão levando aí as andanhas. Final de tarde. É o arzinho instalado. Bom pessoal, então ficou dessa maneira aqui. Doze mil instalado. A gente retirou o antigo que estava aqui. Colocou o novo. Aqui no quarto. Nove mil funcionando. Ficou assim. Desceu ali. O de trás. E aí o do quarto funcionando. Foi feito o painel. Ficou atrás. Desceu o cano. Aqui a gente vai fazer um móvel ainda para esconder a tubulação. E olha a condensadora. Olha que silenciosa. As três máquinas funcionando. Máquina silenciosa. E apesar de ser uma 21 mil. Ela climatiza de boa. Muito top essa multi aí da LG. Beleza? Até a próxima. Tchau.